Mas bem, vamos chamar aqui o Gola Tremura. Gola, por favor. Estamos na reta final do nosso show. Espero que tenha se divertido. Ladilson, Mr. Doença. Cheia, não é com Ladilson, uma das mil formas de morrer. Você lhe aconselha. Oi, Ladilson, preservativo. Epá, é bom. Não precisa do filho. Evita a doença. Ele está bem, vou levar. Graças a Deus, na minha caixa tem umas caixas. Na minha casa tem umas caixas de preservativo. E eu lhe entrego sempre, Ladilson. Fomos no Ambo. Conhecemos lá também umas bandidas, fãs do Gerilson. Calma, não começa aí. Fomos no Ambo, fizemos o show. Depois do show tem um conta que nos... O Lusate do Ambo. Não falei isso, está gravando conta, pode ver. Ele pode ver, mas não está falando o nome dele. Estou falando o Lusate do Ambo. É, Lusate do Ambo. Não falamos muito. Falamos que você está aqui em Luanda, vim assistir o show. Agora quero vos levar numa festa. Eu já estava tipo, quero dormir, vamos viajar. Demais cedo. Cota, por favor. Falei, vamos. Mas vamos no boda. Chegamos no boda, Cota chegou assim. Entra, nós somos convidados. Falei. A mão vai viajar a dormir. Cota nos meteu no boda, chegou no bar. Não, espera ainda. Fala do Tiago. O Tiago era nosso bailarino. O Tiago estava conosco. Esqueci, está mais a parte de apresentar o Tiago. Mas também ninguém se importa com o Tiago. O Cota nos meteu no boda. Ele falou, vem, vamos no bar. Eu vi para o lugar. O Cota falou, vamos nos levar as duas. Já eram 23. Falei, aqui tem que beber o mambo forte. Falei, passa aí bado, porque das 23 às duas só beber cerveja. Vou sair sem sono. Fomos no bar. O Cota falou, pede o mambo para o bebê aí. Falei, esse cara não bebe, não vou lhe dar a caipirinha. Mambo aí fraco. Falei, Cota apontou para você. Falei, me dá whisky. Aquele aí. O Cota falou, duas garrafas por lá. Falei, quê? Não, espera, espera. Vamos dar cerveja. Calma, está muito acelerado. Aquele Cota é mau. Não é mau, lá disso, corrigindo. Ele é mau. Ele é matumbo. É matumbo. Ele viu uma emoção dançada no palco. Quem dançar mais, vai receber duas garrafas. Aquela que é? Liquor. Uma merda, cara, aí no boda estava 10 mil. O Tiago só falou, quero água. Um bago de água. Um bago de água. Aquele é matumbo, xê. Um bago de água. O Tiago falou, não precisa. Não, eu vou te atender bem. Você vê onde ele o ano. Um bago de água. O Tiago só está assim com um bago de... Muitas garrafas. É só tirar, não. Aqueles bagos aí do imundano. É, é. Estás a drenar pouco. Estás a drenar pouco. É só um bago de com caneca. O Tiago é bem betinho. Quando chegou a hora que o Gota nos falou que vamos embora. Se ele é para estar na hora, vamos bazar. Porra, só tínhamos um carro. O Tiago aqui estava a conduzir. Fui no Gota ali e perguntou a Gota. Você não tem como nos levar. Gota disse, tem. Eu falei, Tiago. Vai para a tua vida, vai. Aqui não estamos no boda. Aqui, pode ir. Estou bem. Não, que ele foi a boda. Depois, quando o Tiago foi já embora. Fomos no Gota. Fomos não, fui. Como é, meu Gota? Que é mesmo só assim. Vem birra, vem birra. Mulher nada. Que é a parte que cuia. O Tiago falou, oh, ele não está se orientando. Diz daquela hora. Tu vai girar, pensei, faz assim. Escolha, o que você tem que me avisar. Chega, aquele que te loussate. O borde de mulher. Na, aquele que te loussate a morrer de sida. La duc, se foi lá, cobwea de medo. Queiro essa aqui, quer essa. Fulana vem. Esse moca amba, vem de Luanda. Já sabes, né? La duc, só beija então. La duc, só beija. La duc, só beija. La duc, só beija. Depois, beija, beija. La duc, só beijou. Fomos. Esse, você quando anda... Eu estava do colo aqui, não estava falando nada. Também arranjaram uma. Você quando anda com o indivíduo que é da drena, e você não é da drena, vai sofrer. O cota disse, epá, como já estamos aqui enturmados. Cada um com o dele. Eu só estava assim, cada um com o dele. La duc, só disse. Colo, ela não fala, senão vai estragar a ideia. Cada um com o dele. Eu só estava assim. E a cada um com o dele, vamos ir. Já temos preservativos. Lá é... É rodar, é trocar, amor. Bebe whisky. Estava dá whisky no lado. Bebe whisky, vai precisar durante a noite. Deixei dessa vida. Estava aqui. Esse é um testemunho que eu estava a vos dar. Agora sou a Universal. É maluco. Já não faço isso desde ontem. Desde ontem. E na semana passada encontrei Ladilson com uma mulata. Ladilson quando fala mesmo isso, uma mulata do bairro, tá vendo? Que é mulata só aqui, mas que é bem preta, tá vendo? Le encontrei, já dá, mas já estava no colo do Ladilson. Ladilson vendeu ingressos na grelha. Ela fala, colo, ela vai falar, mexe, cabra, mexe, mexe, cabra. Eu falei, ué, gente, Ladilson, o que então? Quatro dias depois, eu ia me ligar, colo, a tua senti umas comissões. E a porra, Ladilson, que vai te matar essa cena mesmo. Ladilson quando morrer, não é nada, lhe feitizaram. É trigo limpo. É trigo limpo. É trigo limpo. A pena ver o seu trigo está limpo. Ele só bebe para fazer sexo. Ele não bebe porque gosta. Não, mas chega até a me estender muito. Ah, desculpa, desculpa. O bom é que a tua filha só tem cinco anos, né? Seis. Seis, e não vai ver isso. Não vai ver isso. Ela só sabe que papai é um exemplo. Senhoras e senhores, esse foi o nosso show. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela vossa presença. E a papai é um exemplo. Papai é um exemplo.